E vai adorando Preste atenção agora eu tenho mensagem Que vem do alto Do coração de Deus exclusivamente para você Esta mensagem pode mudar tua vida Guiar teus passos Te conduzindo a porta Se entrar por ela Podes vencer Eis que diante de ti Tem uma porta aberta E ninguém fecha Foi Deus que abriu E permanece aberta Entrai por ela Enquanto é tempo A porta é o meu Cristo Que o soldado Um dia feriu Não há motivo amigo Pra estar de fora Esperando a morte Sobe os degraus Conosco se alegrar Eis que o soldado Eis que diante de ti Tem uma porta aberta Tem uma porta aberta E ninguém fecha Foi Deus que abriu E permanece aberta E permanece aberta E permanece aberta Entrai por ela Enquanto é tempo A porta é o meu Cristo E o meu Cristo Que o soldado E o soldado Um dia feriu Eu sei as tuas obras E o quanto lutas Mas eu te amo Eu te amei primeiro Pra te dar vida E empreendei a cruz Mesmo com pouca força Tu não negastes Meu santo nome Guarda minha palavra Bem aos meus braços Eu sou Jesus Eis que diante de ti Tem uma porta aberta E ninguém fecha Foi Deus que abriu E permanece aberta Entrai por ela Enquanto é tempo A porta é o meu Cristo E o soldado Um dia feriu A porta é o meu Cristo E o soldado Um dia feriu Feriu Feriu